Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Meio Retro. Hoje é segunda-feira, dito trabalhador, e eu estava hoje, né, por volta de uma hora, uma e meia, almoçando e assistindo o jornal hoje. E vi um caso que me chamou a atenção. Duas mulheres e duas crianças do candomblé iam pegar um Uber. O motorista do Uber olhou para elas, estou repetindo a palavra que vocês vão ver, olhou para elas e negou levá-las. A gente vê isso na cena, tá? Negou levá-las. Aí elas foram para a polícia e deram parte. Mas o que ele disse? Apenas que não ia levá-las. E ela mesmo fala, o olhar dele já disse tudo. Então concluímos que, daqui para frente, se você olhar e desagradar um homossexual, uma umbandista ou qualquer outra religião, só o fato de você olhar, desagradar e fizer alguma coisa e não disser absolutamente nada contra a religião daquela pessoa, você vai ser julgado por injúria, segundo a repórter. Vai ser julgado por injúria, por causa do seu olhar. Veja a matéria, só uma pontinha. Injúria por preconceito, que é o preconceito religioso. Ele não precisou nem falar. O olhar dele já disse tudo. Toda a matéria, você vai achar aí, vou colocar o link, se você quiser assistir toda a matéria, no site da Rede Esgoto de Televisão. E você vai perceber que houve, quando estavam entrevistando ela, houve um corte. E a gente não sabe o que foi que houve naquele corte, mas houve um corte. Eu coloquei só a parte que me chamou a atenção. Vocês viram aí que ela fala claramente que não precisou dizer nada, só o olhar dele. Então, se você olhar, por exemplo, você vê aí, eu sou hétero. Aí eu vejo dois homens e duas mulheres se beijando. Aquilo vai me dar um asco, é normal. Eu sou hétero. Entende? Faz assim. Vou dar parte de você para o preconceito. É para onde as coisas estão caminhando, gente. O direito da maioria está sendo retirada pelo direito de uma minoria. Ah, André, quer dizer então que você concorda com o que o motorista fez? Nem concordo e nem discordo. Mas uma coisa eu discordo. Não pode processar uma pessoa por causa de um olhar. Ele disse alguma coisa? Não, mas o olhar dele já disse tudo. Assim não dá, né? E aí E aí E aí E aí E aí